Música Ak... Fire... Serpent... Coração... Risca aqui o nome, pra não dar spoiler Vamos lá pessoal, vamos lá pessoal, temos apenas 10% de chance Por favor, venha Fire Serpent, cara Venha Fire Serpent, mano E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337 Pra quem não me conhece, e quem não me conhece, fala aí Meu nome é Rian, sejam bem-vindos a mais um vídeo de CSGO no canal E hoje é mais um vídeo, na verdade, é apenas o segundo vídeo aqui no canal de contratos de troca Na semana passada, eu postei um vídeo de contrato de troca E vocês deixaram assim um feedback espetacular Eu já esperava um feedback bom, mas não um feedback tão bom assim Nós ultrapassamos as 50 mil views e ultrapassamos também a meta de 8 mil likes E como eu prometi naquele vídeo, caso batesse um feedback espetacular Eu estaria trazendo novos contratos de troca muito mais caros e muito mais arriscados E galera, o contrato de troca de hoje só foi possível graças ao site CSGO Magic É o site que tá dando uma força enorme no canal Então eu peço por favor que vocês cliquem no link da descrição, o link do CSGO Magic Que no caso é o meu link do site, porque sério, estará me ajudando muito, muito mesmo Eu vou inclusive fazer um sorteio diferente para esse vídeo Só estará participando do sorteio de uma skin de até 5 dólares nesse vídeo Quem clicar no link do CSGO Magic da descrição, tirar uma print, mandar lá no Twitter E comentar aqui no vídeo, hashtag contrato de troca Então clique no link da descrição, tira uma print, mande no Twitter Provando que você clicou no link da descrição E comenta nesse vídeo, hashtag contrato de troca Daqui 24 horas eu escolho um comentário aleatório, fixo E esse comentário que eu escolher é o vencedor de uma skin de até 5 dólares Aí você já manda o seu trade link e eu te envio a skin Então vamos lá pessoal, estou aqui no meu inventário E aqui estão os itens que eu estarei utilizando para o contrato de hoje Eu tenho aqui 10 WPs Grafite e tenho 40 dessas Desert Eagle Conspiração São muitas skins Tudo isso daqui pessoal, 600 dólares, sim Tudo daqui saiu 600 dólares, mas como nós podemos ter um bom Profit hoje? Bem, basicamente nós precisamos sacar uma Fire Serpent, sim Estaremos fazendo contratos de troca hoje que podem nos dar Fire Serpent Eu estarei fazendo 5 contratos Para cada contrato eu estarei colocando 8 dessas Desert Eagle E estarei colocando 2 dessa WP Grafite Essa WP Grafite estará me dando 10% de chance de ganhar Ou uma Caconexia de Fire Serpent ou uma Desert Eagle Carpa Dourada Então já que eu vou colocar 2, eu terei 10% de chance de ganhar uma Fire Serpent E 10% de chance de ganhar a Desert Eagle Carpa Dourada Vamos torcer muito para ganhar a Fire Serpent Na pior das hipóteses, sim, na pior das hipóteses mesmo Nós vamos ganhar ou uma P90 Zimov ou uma M4A1S Cyrex É muito importante que vocês deixem muito like nesse vídeo Vamos tentar bater a meta de 10 mil likes Eu sei que não é uma meta muito fácil, é uma meta muito difícil de se bater aqui no meu canal Mas vamos tentar bater 10 mil likes Porque o dono do site disse que caso esse vídeo bata 10 mil likes No próximo vídeo eu estarei fazendo contratos de troca para tentar ganhar isso daqui, ó AWP Medusa E para fazer contratos de troca para ganhar AWP Medusa Eu preciso, sabe do que? Isso daqui, ó M44 Poseidon Cada uma dessas custa em torno de 300 dólares Agora pensa, quanto custaria, por exemplo, 5 dessas para fazer 5 contratos? Sim, daria em torno aí de 1.500 dólares Então vamos deixar muito like nesse vídeo, pessoal Por favor, deixa o like aí De verdade, me ajuda muito Então vamos lá, pessoal Sem enrolar muito, vamos começar aqui os contratos de troca Então a gente clica aqui na AWP Graffiti Coloca aqui para usar como contrato de troca Eu vou colocar, sabe como? Vou colocar aqui, ó Isso daqui, a Desert Eagles E no final eu coloco outra AWP Graffiti Então tem uma AWP Graffiti no início e no final do contrato Então vamos começar aqui o primeiro contrato Temos que fazer a assinatura aqui, ó Então eu vou colocar a assinatura bonitinha aqui do Rian E vou riscar aqui o nome para não dar spoiler Então vamos lá para o primeiro contrato de troca, por favor Vem uma Fire Serpent Cara, uma Fire Serpent já paga todas essas skins Uma Fire Serpent Por favor Por favor Ai, cara Já começamos no azar, velho Putz, grila, mano Mas tudo bem Temos mais 4 chances Então vamos colocar aqui agora, ó Elas de começo Duas aqui E de resto, mano Só essas desertinhas Ak Fire Serpent Coração Risca aqui o nome Para não dar spoiler Vamos lá, pessoal Vamos lá, pessoal Temos apenas 10% de chance Por favor Vem a Fire Serpent, cara Vem a Fire Serpent, mano Boa Boa, mano Boa, mano É Minimalware? Que isso? Caraca, mano Velho, a gente conseguiu, mano A gente conseguiu uma Fire Serpent Eu não acredito nisso, velho Ela é Minimalware Eu não sei porque veio Minimalware Era para vir Factory New Mas a gente já Já começamos muito bem, velho Boa, mano Boa Na segunda tentativa, pessoal Eu pensei que só viria Factory New Veio Minimalware Só que a Minimalware já é bem carinha Nossa Pelo menos a gente não saiu sem nada, cara Pelo menos a gente não saiu sem nada Nossa Senhora Vamos para mais um contrato, pessoal Vamos para mais um contrato, mano Então vamos lá A gente tem que colocar aqui Agora eu vou colocar elas duas aqui no meio Então vamos colocar aqui novamente Tem que dar continuão E aí vamos pedir Mano, a mesma assinatura, ó Fire Serpent Coraçãozinho A gente risca aqui Vamos riscar tudo, velho Vamos riscar tudo, velho Por favor Mais uma estaria perfeita, cara Mais uma seria perfeita Mesmo que seja Minimalware Por favor Por favor, maluco Por favor, maluco Ah, Sirex Sirex, sério Você está louco? Eu quero Fire Serpent, maluco Eu quero Fire Serpent, mano Ela veio com Flute Bom até para Minimalware Não tem problema, não Temos mais duas chances, pessoal Mais duas chances Quero fazer algo diferente Quero colocar aqui nesse contrato Essa skin aqui, ó Essa skin aqui Porque a gente pode ganhar uma das novas skins, né No caso, uma M4A4 Ou até uma MP7 Mas o ideal, pessoal O ideal é ganhar a Fire Serpent Então vamos lá para mais um contratinho Vamos mudar a assinatura aqui agora, ó Eu vou tentar desenhar um dragão Mas esse dragão meu está muito feio Eu nunca fui bom de desenho Mas tudo bem Vamos aqui, galera Para mais um contrato Esse contrato aqui Se vier uma M4A4 Neonoyer Está muito bom Sério Uma M4A4 Neonoyer Está legal já Mas eu quero é Fire Serpent, velho Eu quero é Fire Serpent, então Sirex, cara Sirex Ô, na moral Sirex é brincadeira com a minha cara, né, mano Então no caso aqui eu tenho três Essas daqui E uma K47 Serpente Fogo Tá Temos aqui, pessoal A última chance Para tentar ganhar, né, no caso A Fire Serpent, cara Se vem uma Fire Serpent agora Minimoware Que seja Está muito bom Mas o ideal é a Factor Neonoyer Então vamos lá Vamos assinar Risca tudo aqui Vem uma Fire Serpent, mano Pelo amor de Deus Vem uma Fire Serpent, cara Vai, Rian Fire Serpent Velho, por favor, mano Vem a Fire Serpent, mano Vem a Fire Serpent, por favor A Fire Serpent agora Nossa Cairia como uma luva, cara Sério Cairia como uma luva, mano P90 Asimov É, galera Não foi muito bom assim Mas pelo menos A gente não ficou sem nada Vem uma Fire Serpent Minimoware O que é legal Assim, o ideal Seriam duas Minimoware Ou uma Factor Neonoyer Mas Tá bom Não tem problema, não Me sobraram aqui Duas Desert Eagle Conspiração Então vamos fazer o seguinte Eu estarei dando uma Desert Eagle Conspiração Pra quem fizer aquele acordo Que eu falei no começo do vídeo São três passos Primeiramente você deixa o like nesse vídeo Depois Você clica no link do CSGO Magic Que tá na descrição Tira uma print Me manda lá no Twitter Ou no Instagram também Você que sabe E por último Você comenta aqui no vídeo Hashtag Contrato de troca Eu vou ver aqui rapidão Quanto está Essas cinco skins Pra ver Quanto a gente conseguiu Ganhar aí nesses contratos Beleza, galera Nós estamos aqui no game Pra mostrar a Fire Serpent Pra vocês Eu inclusive coloquei essa faca Pra ela combinar Com a Fire Serpent Uma faquinha verde Pra uma AK-47 verde Eu fiquei muito feliz na hora Porque pra mim Esse contrato Era tipo Certeza que viria uma AK-47 Factory New Eu não sabia Que tinha como vir Minimalware Eu não sei porque Veio Minimalware Não chequei Se tinha alguma skin Minimalware Ali no meio Era pra ter vindo Factory New Na minha cabeça Porque uma Factory New Ia dar em torneio Galera De mano Novecentos e poucos dólares Mas a Minimalware Não tem problema não A gente acabou não lucrando O dinheiro não era meu Também Foi o CSGO Magic que deu Só que é claro Seria muito melhor Se eu pegasse Uma skin Factory New A Minimalware Tá aqui Tá de boa Falei já Custa em torno de 300 dólares E a Factory New Custa em torno De 900 Então é claro Que a Factory New Iria valer muito Muito mais a pena Porém Tá legal essa daqui já E galera Se vocês querem mais vídeos De contrato de troca Aqui no canal É muito importante Que vocês deixem um like Vamos tentar bater 10 mil likes É uma meta difícil Não é uma meta muito fácil Só que é uma meta Que eu tenho certeza Que vocês conseguem O último vídeo bateu quase isso Então esse vídeo aqui Eu acho que nós conseguimos E galera Caso a gente consiga Bater a meta de 10 mil likes Nesse vídeo Eu vou tentar fazer Um sorteio de uma K47 Muito doirinha pra vocês Uma K47 Um pouquinho mais cara E é isso aí Manos Lembrando que aqui no canal Tem vídeos todos os dias De CSGO Então passe aqui Todos os dias Para não perder nenhum vídeo Se inscreva Ative o sininho Porque é o próprio YouTube Manda o vídeo para vocês E é isso aí Manos Eu e o Rion Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachão 1337 Falou Tchau 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 Tchau